Meu nome é Mologi, feiticeiro de Quimbanda Malei. Olha pessoal, por muito tempo eu vim defendendo o culto, a forma como se cultua a Quimbanda Malei. Só que hoje já não me importo mais, eu já cansei de tentar expressar, entendeu? A diferença que existe entre o culto de Quimbanda brasileiro, que houve várias influências, com o culto banto, que é o culto anquice. Para ficar bem claro, o meu canal, eu falo sobre Quimbanda e o culto banto, ou seja, dois cultos diferentes. Quem sabe diferenciar, ou quem tem o livro Lovembo, vai captar rapidinho. A diferença, em quase toda a maioria dos vídeos antigos, os Minkissi, que é plural de Minkissi, estão presentes por trás de mim nos vídeos, quando eu comecei. E já vai muitos anos, quem olha o meu canal, vai muitos anos. Eu errei um pouquinho o jeito aqui de falar, mas tudo bem. Então, são pequenas diferenças, mas que são muito importantes para que cada pessoa não seja ludibriada por pessoas que se pagam de sábios e, na verdade, estão falando besteira pela internet. Entendeu? Se uma pessoa, um bom médium, tem um bom Exu, isso não quer dizer que a torna melhor do que todos. E todos os sacerdotes de todas as religiões cometem os mesmos erros, acham que são mais do que os outros, acham que são mais poderosos do que os outros, e, muitas das vezes, não tem humildade suficiente para reconhecer os seus pequenos erros, que podem, lá na frente, se tornar grandes erros. Boa noite.